Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 4 do livro Na Sombra da Montanha, mas como sempre eu peço que você deixe seu apoio ao canal para me ajudar a fazer o canal crescer e levar esse conteúdo a mais pessoas. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição. Certo? Então dados os recados, vamos para o capítulo. A Árvore Seca Na segunda-feira, o casal levantou cedo. Mariano se arrumou, fez a barba e foram tomar o café. O tio os cumprimentou sorrindo e, no horário marcado, levou o sobrinho à cidade de caminhonete. Estela ficou apreensiva. O tio chegou e não comentou nada. Mariano voltou para um almoço e também não falou sobre o emprego. Porém, sua expressão estava menos tensa. Voltou de bicicleta para o trabalho. O tio deu as instruções. A bicicleta é nova. Gosto, às vezes, de pedalar. Na garupa tem esta caixa. Nela, há uma boa capa de chuva e um protetor de plástico para os pés. Se a chuva surpreender, use-os. Lá na loja tem local próprio para guardar bicicleta. Bom trabalho, sobrinho. Estela e as crianças ficaram vendo o pai até que passou pela porteira. Na cozinha, fazendo chá, Estela perguntou. Se o tio anda de bicicleta pelo sítio? Eu nunca vi, respondeu Silmara. Ele comprou a bicicleta na semana passada. Ela, então, entendeu que o tio a comprara para Mariano. À noite, quando o casal ficou a sós, Mariano comentou. Querida, acho que irei gostar do emprego. O senhor Joaquim é muito educado. Fala em tom baixo. É simpático. Ele deve ter 70 anos. Tem paciência para ensinar e é entusiasmado. Você tinha razão. As pessoas que lá vão são educadas. Aprenda, Mariano. Presta atenção e aprenda para que serve tudo o que é vendido para ser um bom vendedor. Vou ter um ordenado fixo. Serei registrado e vou ganhar comissão de tudo o que vender. O senhor Joaquim me disse que, em mais três dias, poderei atender aos clientes. Na segunda-feira que vem, um dos vendedores tem mais dois. Sairá de férias. Gostei deles também. Ela ficou aliviada e desejou que o marido não enjoasse deste emprego como ocorrera com os outros. Estela aprendeu a abrir e a fechar a casa. Foi então que notou que havia nela objetos que julgou serem antigos e de valor. Tinha muitas peças de cristal. Objetos de decoração de muito bom gosto. Com certeza, pensou ela. Titio trocou as travas das janelas e as fechaduras das portas. Estas são novas. A casa fica bem fechada. Ela é segura. Sempre começava, tanto para abrir como para fechar pelos quartos. Deixava a casa toda aberta logo após o desjejum. E no primeiro dia que entrou no quarto, em que eram guardadas muitas coisas, sentiu arrepios. Não gostou deste quarto. O que será que tem nesses armários? Mesmo curiosa, ela não os abriu. Somente não abria nem fechava as janelas do quarto do tio. Ali, somente Josemar entrava para limpar duas vezes por semana. E ele ficava junto. Manias, pensou Estela. E nenhum deles entrou lá nem ficaram curiosos. Ao abrir as janelas do escritório, Estela admirava um vaso de cristal quando Epaminondas entrou. É lindo, não é? Perguntou ele. Sim, a peça é encantadora. Ela é da casa? Quando o senhor comprou a propriedade, o vaso estava aqui? Não, havia somente alguns móveis. Nenhuma decoração. Pelo meu trabalho, mudei muitas vezes de cidade. Fiz várias viagens pelo país e pelo exterior. E fui adquirindo peças de decoração. Achava bonito, comprava e guardava. Quando reformei a casa, as coloquei para enfeitá-la. É tudo de muito bom gosto. Epaminondas sorriu. Estela entendeu que ele gostava de cada peça e que talvez elas tivessem histórias como os objetos dela, que foram vendidos ou trocados, e os que trouxeram e continuavam nas caixas. Já na primeira semana, Estela se organizou e passou a ajudar nas tarefas domésticas. Lavava e passava e passava as roupas de sua família. Limpava os dois quartos e banheiros e ajudava na cozinha. No sábado, junto de Josemar, preparava o almoço do dia seguinte. E domingo, fazia tudo sozinha por ser folga dos empregados. Quando estavam na cozinha, as três mulheres, Estela, Josemar e Silmara, conversavam. Josemar chamou a sobrinha do patrão para conhecer onde dormia. Do lado direito da cozinha, por uma porta, ia para o apartamento dela. A parede deste aposento fazia divisa com o quarto do dono da casa. O apartamento era confortável, espaçoso como banheiro. De mobiliário simples e uma televisão igual a que tinha na sala. Vejo minhas novelas daqui, explicou Josemar. No sábado à tarde, vou para a cidade e volto ou domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Sou viúva há muitos anos. Criei meus filhos sozinha. É um casal e já estão casados. Fico na cidade e na casa de minha filha. — Como vai a cidade? — perguntou Estela. — Às vezes de bicicleta ou outras de carona com Silmara, que tem uma motinho. Levo sempre muitas coisas aos meus filhos. O senhor Epaminondas me dá frutas, ovos e frangos. Meu patrão é muito bom. Estela gostou das pessoas que trabalhavam ali. — Josemar era uma morena forte, simpática, sorria muito e era educada. Logo se tornaram amigas. Silmara também era simpática e educada. Se cuidava, vinha arrumada, até maquiada, para trabalhar. Gostava de crianças. Era solteira e desejava casar e ter filhos. O dia a dia, na sombra da montanha, era rotineiro. Isabela gostava de ficar no quarto de brinquedos. Mas Felipe andava por todo o sítio, com o tio ou com os empregados. E Epaminondas e o garoto tornaram-se amigos. Ele perguntava demais. Queria saber tudo o que acontecia no sítio. O tio explicava e achava o garoto inteligente. Felipe estava gostando muito de morar no campo. O Natal se aproximava e Epaminondas perguntou a Estela. — Vocês costumam dar presente às crianças? — Sempre demos. Quando temos dinheiro, eles ganham presentes melhores. — E no momento não tem dinheiro, não é? — Hum, é que... Estela gaguejou. — Entendo. Vou comprar algo para eles. No chá da tarde, o tio perguntou. — O Papai Noel costuma passar por aqui. O que vocês querem ganhar? — Se ele desse qualquer coisa, iria pedir para ficar aqui para sempre. Desejou Felipe. O dono da casa sorriu. — Com certeza isso acontecerá. Mas o que querem ganhar? — Eu queria muito uma boneca grande — respondeu Isabela. — Agora já tenho a Mimi. — Não quer mais nada? Algum brinquedo? — Queria ter roupas para ela. Gostaria de trocá-la. Isabel sorriu. — Eu — falou Felipe. — Se puder, gostaria de ganhar uma máquina fotográfica, uma que revela as fotos. Você bate a fotografia e logo após ela aparece. — Interessante! — exclamou Ipaminondas. — Vamos torcer para que todos ganhem presentes. — Quando as crianças saíram da sala, Ipaminondas falou a Estela. — Vou pedir para a Silmara brincar com as crianças e vamos à cidade. Quero comprar o que eles pediram. Mas sou péssimo em compras. Você me ajudará. Estela trocou de roupa e ela e o tio foram à cidade. — Aqui deve ter as roupas para a boneca. É uma loja de artigos para bebê. A mãe de Isabela pegou duas roupinhas que achou que serviriam na boneca. E Ipaminondas pegou outras. — Se a menina quer isso, que sejam muitas então. Decidiu ele. Foram numa outra loja de roupas de crianças. — Pegue três trocas de roupas para Felipe e Isabela. Ordenou o tio. Estela não ousou falar nada. Obedecia. Mas ao pegar as roupas, perguntou. — Tietiu, posso pegar duas trocas e comprar tênis ou sandálias para eles? — Pegue o que falei. Isso será presente de Natal. Amanhã voltaremos com as crianças. E serão elas que escolherão os sapatos. Foram também a outra loja de roupas para adultos. E Estela teve de escolher duas roupas para ela e outras duas para Mariano. E, por último, foram a uma loja de eletrodomésticos. O tio perguntou sobre a máquina fotográfica que Felipe queria ganhar. Encontrou e comprou. Estela não ficou nem sabendo quanto custou. Estes compras devem ser escondidas serão presentes de Natal, determinou o Epaminondas. À noite, Estela contou para o marido. — Tio Bino — concluiu Mariano. — Determine pronto. Mas é pessoa boa. — Penso que temos de lhe dar um presente. Mas o quê? — A loja recebeu umas lanternas grandes, potentes e bonitas. Posso conversar com o Sr. Joaquim e comprar uma para ser descontada no meu ordenado e a daremos de presente. — Faça isso. No outro dia, foram à loja de calçados. E Epaminondas comprou para as crianças tênis, sandálias e uma bota para Felipe andar pelo sítio. O garoto se alegrou tanto que seus olhos chegaram a lacrimejar de emoção. O tio também pediu ajuda à sobrinha para comprar presentes para todos os empregados. Passaram o Natal tranquilos, não cearam, não mudaram a rotina. No outro dia, cedo, as crianças encontraram os presentes na sala de estar embaixo de uma árvore enfeitada. Entusiasmados, abriram os pacotes. Gostaram dos presentes. — Este é do senhor — falou Mariano. — Está escrito seu nome no embrulho. E Epaminondas pegou sorrindo o pacote, abriu e exclamou. — Que lanterna bonita! Gostei muito. Há muitos anos não ganho presentes nem de aniversário nem de Natal. Obrigado. Isabela gostou tanto das roupas da boneca que ficou a manhã toda trocando as roupas de sua mimi. Felipe leu todas as instruções da máquina fotográfica e depois quis testá-la, tirando fotos da família, da casa e do jardim. O ano novo também foi de alegria. Nesses dois dias festivos, foi folga dos empregados. Então, Epaminondas, Mariano e Felipe trataram dos animais e Estela fez o almoço. Entusiasmados, organizaram-se para fazer um piquenique no domingo na montanha. Os cinco saíram cedo, logo após o desjejum, e foram de caminhonete até um pedaço. Depois foram caminhando. O passeio foi agradável. Epaminondas foi explicando as coisas que viam e contava casos. Eles viram animais, pássaros e árvores diferentes. Pararam na nascente, onde foram lanchar. Felipe era o mais entusiasmado, gostou do passeio. Após o descanso, desceram a montanha. Havia uma trilha. O tio prometeu a Felipe voltar novamente antes das aulas começarem. Parecia tudo tranquilo. Mariano estava gostando do emprego e fazendo boas vendas. Felipe estava muito contente. Porém, Estela continuava preensiva. Foi então que ela prestou atenção na filha. A menina estava quieta. Brincava muito no quarto dela ou no de brinquedos. E estava sempre com a boneca Mimi. Será que estou me preocupando à toa? Pensou. Resolveu prestar mais atenção na menina. Entrou no quarto e encontrou a menina brincando. Trocava a roupa da boneca. Isabela tinha feito uma cama para Mimi ao lado de seu leito, onde colocou um lençol dobrado como colchão. Conversava baixinho. — Oi, querida — disse Estela. — Está brincando sozinha? Brinco com Mimi. — Conversa com ela? — Sim. Isabela foi lacônica. — Mimi responde? — Esta? Qual? A boneca? Penso que responde. — Qual? — Tem outra Mimi? — Perguntou a mãe. Isabela sacudiu os ombros. Estava ultimamente fazendo muito este gesto. — Responda, filha — pediu Estela. — A Esmeraldina. — Ela responde a você? Conversam? — Sim. — O quê? — O quê? — Sobretudo — respondeu a garota, falando devagar. — Por que veio aqui? Estou brincando de coisas sérias. Olhou para a mãe, que sentiu seu olhar estranho. — Vim ver você e convidá-la para ver os patos. — Não quero. — Mimi não gosta muito de ir lá fora. — Mim não gosta muito de ir lá fora. — Prefere ficar aqui. — Virou as costas e tirou a roupa da boneca. — Você vem comigo. Estela foi firme. — Por quê? — Porque eu quero. — Pegou na mão da menina, puxou-a para fora do quarto e tentou distraí-la no quintal. — A garota, por uns 30 minutos, interessou-se pelos patos. Sorriu ao alimentá-los. — Ah, sim, vou — disse Isabela. Virou para a mãe e disse. — Devo entrar. Quero ir para o meu quarto. — Por quê? — Mimi está me chamando. — Dona Estela — gritou Silmara. — A senhora vem fazer o bolo? — Vou sim — respondeu Estela. — Procurou pela filha e viu a menina entrar na cozinha. Foi fazer o bolo para o chá da tarde. Durante o chá, prestou atenção nos filhos. Felipe estava sempre contente, se alimentava bem e conversava bastante. Estava eufórico, porque no dia seguinte, na quarta-feira, iria novamente à montanha com o tio. Ele se interessava bastante pelos animais e plantações. E, infelizmente, percebeu que Isabela conversava cada vez menos e estava se alimentando pouco. Tinha os afazeres da casa e tentou fazê-los o mais rápido possível para estar com a filha. — Meu Deus, o que pode estar acontecendo com Isabela? Será de novo sua paranormalidade? Será que algo sobrenatural está aflingindo a menina? Assim que acabou de ajudar na cozinha, Estela foi ao quarto da filha e a encontrou deitada em sua cama. Aproximou-se e a pegou no colo. — O que você tem, filhinha? O que está sentindo? — Moleza, mamãe. Estou muito cansada. — Vamos brincar lá fora? — Não quero. Prefiro ficar deitada. Respondeu a garotinha. Estela ficou ali acariciando-a e a menina dormiu. — Será que está doente? Pensou Estela. A mãe estava preocupada. Deixou-a dormindo. No outro dia, sem o tio na casa, pois ele e Felipe foram à montanha, Estela tentou ficar mais com a filha e a levou para o quintal. Sentaram-se no balanço. A mãe estava com a menina no colo. Isabela se aconchegou e exclamou baixinho. — Mamãe, me proteja. Quero senhora. Não quero ser filha dela. — Filhinha, minha querida. Ficaram abraçadas por alguns minutos. De repente, Isabela saiu correndo atrás de um passarinho. Passaram a tarde no quintal brincando. Nem no resto da semana e nem na outra, nada aconteceu de diferente. A expectativa era o início das aulas. Mariano recebeu o ordenado e o deu para a esposa guardar, a fim de comprar material escolar. Foram fazer a matrícula. Epaminondas foi junto e comprou os uniformes. Estela pegou as listas dos materiais. O tio decidiu comprar também os tênis e as sandálias, que faziam parte do uniforme. — Titio, aqui na cidade não há pobres. Os uniformes são caros. Alunos podem ir à escola sem eles? Perguntou Estela. — Você viu os preços dos uniformes? Indagou Epaminondas. — Eu vi, respondeu Felipe. Tinha três preços para as mesmas peças. — Isso mesmo, falou o tio. Os uniformes são todos iguais. As pessoas que podem pagam o preço mais caro. O preço intermediário é o de custo. E o terceiro é somente para constar que pagaram. Mas, se não podem comprar, recebem também. Assim, todos os alunos vêm iguais para a escola. Comprei dois para cada e tive o prazer de pagar pelo preço mais caro. Agindo assim, colaboro para que todos os alunos venham às aulas uniformizados. — Gostei. Que ideia interessante! exclamou Estela. — A escola não corre o risco de alguns pais que podem pagar não o fazerem? — Isso acontece. Infelizmente, há pessoas que gostam de obter vantagens. Mas tem dado certo. A escola tem pessoas que ajudam. E a prefeitura também colabora. O tio comprou os tênis e as sandálias. — Vamos tomar sorvetes e depois iremos embora. Determinou Epaminondas. — Amanhã, Estela, você vem com as crianças. Venha aqui novamente para comprar o material escolar. Felipe estava entusiasmado. Isabela foi contagiada pelo irmão. A escola era espaçosa. O pátio, grande. Tinha quadras de esporte. E nas salas de aula, as carteiras eram confortáveis. Gostaram do local onde iriam estudar. No outro dia, voltaram. E Estela comprou com o dinheiro que a Mariana lhe dera, todo o material da lista. E também mochilas e lancheiras. José e Lídio determinou Epaminondas. Os levará à escola. E como é no mesmo horário que Mariana vai para o emprego, ele irá junto. Irão de caminhonete. José e Lídio os buscará. Meu sobrinho virá com eles para almoçar. E voltará à loja de bicicleta. Titio determina tudo. Mas devo admitir que resolve sempre da melhor forma. Pensou a mãe das crianças. Estela foi com eles no primeiro dia de aula. E como muitas mães entraram, ela também o fez. Conheceu as professoras dos filhos. Quando as crianças foram para as classes, despediu-se delas com beijos e voltou para o sítio com José e Lídio. Quem sabe, com as aulas, Isabela se distrai. Pensou. Os dois gostaram da escola e dos novos amiguinhos. Mas, três dias depois, Isabela voltou a ficar calada, tristonha e a se alimentar pouco. A mãe não queria preocupar Mariano, que estava entusiasmado no emprego. Trazia para casa e lia com atenção revistas e artigos sobre os materiais que a loja vendia. Perguntava ao tio sobre os utensílios agrícolas e os dois conversavam animados sobre o assunto. Não queria incomodar o tio. Receava aborrecê-lo e não sabia o que fazer. Será que devo levá-la ao médico? É melhor. Quando Mariano receber de novo o seu pagamento, vou pegar o dinheiro e levá-la para uma consulta. Mas Mariano recebeu e chegou em casa com uma moto. Meninos, Estela, Tio Bino, venham ver a moto que comprei. Era do filho do Sr. Joaquim. Pagarei em prestações que serão quase o valor todo do meu ordenado. Valeu a pena. Está bem conservada. Vendo a esposa com expressão preocupada, ele perguntou. Não gostou, querida. Mariano, meu bem, não deveríamos pagar o locatário? Esqueci. Mariano parou de rir, mas logo voltou a fazê-lo ao mostrar a moto ao filho. E Paminondas puxou Estela, afastando-a a uns passos do sobrinho, e lhe falou baixinho. Quando José Elidio foi buscá-lo, ele pagou o locatário. Como o senhor sabia que devíamos a ele? Mariano me passou um telegrama contando que, com a venda da moto e dos móveis, ia pagar todas as dívidas. Ficaria somente devendo uma parte do aluguel da casa. Quanto o senhor pagou? Estela quis saber. E Paminondas falou a quantia. Devíamos bem menos. O que ele recebeu a mais, ficará em sua consciência. Deixe Mariano ficar contente. E falou alto. Bonita moto, meu sobrinho. Valerá o trabalho de meses para pagá-la. Depois do almoço, não irei mais de bicicleta para a loja, mas sim de moto. Mariano estava realmente contente. No outro dia, Estela estava na cozinha fazendo o chá da tarde, quando Silmara a chamou. Dona Estela, Isabela está chorando de novo lá no jardim, na árvore seca. Ela largou o que fazia e rapidamente foi ao jardim. A filha estava sentada no cercado que rodeava a árvore, de cabeça baixa, com a boneca ao lado e chorava sentida. O que houve, querida? Por que está aqui? Por que chora? Perguntou Estela aflita. Ela chora todos os dias aqui, respondeu a menina. Quem é ela? A Mimi. Estela sentou-se na mureta e pegou a filha no colo. Filhinha, meu bem, não chore. Mamãe está aqui. Ajude, exclamou a menina chorando. A garota abraçou forte a mãe. Estela se levantou com ela no colo e a levou para a cozinha. Sentou-a numa cadeira e foi acabar de preparar o chá. Isabela ficou quietinha. Tomou o chá com bolo. Vamos, querida, agora fazer sua lição. Foram ao escritório e a garota, obediente, fez sua tarefa. No outro dia, recebeu um bilhete da professora de Isabela pedindo para ir à escola. Marcou o horário. Era no período do recreio. Estela teve de informar o tio. Quer que José Elidio a leve? Será algum problema? Perguntou Ipaminondas. Com certeza não. Professores gostam de conhecer os pais e alunos novos. Vou caminhando. Só que não poderei ajudar no almoço. Isso não tem importância. José Mar sempre fez a comida sozinha. Estela, andando depressa, foi caminhando do sítio à escola. Chegou antes do horário marcado. Assim que as crianças saíram para o pátio, a professora a convidou para entrar na sala. Dona Estela, disse a professora, chamei-a aqui porque Isabela ainda não se entrosou. Penso que nem com a escola, nem com os coleguinhas. É muito quieta. Não conversa nem no recreio. Come seu lanche sentadinha sozinha num banco e continua lá até dar o sinal. Não está atenta. Mas o que mais me preocupa é isso. A professora deu uma folha de papel para Estela, que leu. Minha mãe é bonita. Gosto dela. Não quero a outra por mãe. Ela some e aparece. O que é isso? Perguntou Estela. Pedi para as crianças escreverem o que quisessem. No segundo ano, eles escrevem pouco e com alguns erros. Isabela escreveu tudo corretamente. A senhora não acha confuso? Sim, acho. Eu não entendo. Isabela é adotada? Perguntou a professora. Não. É minha filha de meu marido. Vou dar mais atenção a Isabela. Talvez a mudança de cidade, casa e escola a tenha deixado insegura e confusa. A senhora deve também lhe dar mais atenção e carinho. Pode ir agora. Obrigada por ter vindo. Estela saiu da escola com vontade de chorar e o fez assim que saiu da cidade, caminhando pela estrada. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que Isabela não quer ser mais minha filha? O fato é que ela não está bem e não sei o que fazer. Mariana não está bem no emprego. Felipe gosta demais do sítio e eu também. Mas Isabela não gosta. Ela tem algo de diferente. Será influência de espíritos? Como Dona Marta está fazendo falta? Chegou em casa e o tio perguntou. O que a professora queria? — Somente me conhecer. — A professora é atenciosa. — É melhor titio não saber. Com certeza não entenderá. — Se tivermos de nos mudar daqui, iremos para onde? Como sempre, o almoço era um encontro prazeroso. E Paminondas mudou seu horário e almoçavam todos juntos. Antes do chá, o dono da casa lia o jornal na sala de estar e Estela arrumava a mesa da sala de jantar quando olhou pela janela e viu Isabela sentada no cercado da árvore seca. Rápida foi até ela e Paminondas, vendo-a sair com expressão preocupada, a seguiu. A mãe da menina não notou que o tio estava atrás dela. — Isa, por que está aí? Por que se senta no cercado? — A árvore fica às vezes bonita, não fica? Verde com flores amarelas. Ora fica feia e triste. Estela reparou novamente na árvore. — Com certeza, pensou. Difere-se muito das outras plantas do jardim que estão vivas e floridas. Este galho é interessante, é voltado para o lado esquerdo. Poderia fazer nele um balanço. Embora seca, parece ter ainda alguma vida. — Que mau gosto deixá-la aqui! Ela escutou um choro, olhou para a filha. Isabela não chorava. Prestou atenção. Era um momento sofrido. Estela olhou para os lados e nada viu. Virou para trás e viu o tio olhando-as. — Será um gato? Perguntou Estela. — Aqui não tem gato, respondeu Ipaminondas. — Por gostar de pássaros, não tenho gatos. — Quem chora? Perguntou a mãe olhando para a filha. — Mimi, respondeu Isabela. Estela pegou a filha, a boneca, e entrou na casa. Ipaminondas entrou atrás. A mãe levou a filha para o quarto e receou fazer mais perguntas à menina, que foi brincar de casinha. As duas ficaram ali e se esqueceram do chá. Continua no capítulo 5. Até lá! Ipaminondas entrou, não tenho gatos. Até lá! Tchau!